Você está ouvindo o devocional Alegria Inabalável, de John Piper, disponibilizado pelo Ministério Fiel e Desiring God. 31 de julho. O sofrimento que esmaga a fé. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Eles chegando à angústia ou à perseguição por causa da palavra logo se escandalizam. Marcos 4, 17. A fé de alguns é esmagada, em vez de edificada, pelo sofrimento. Jesus sabia disso e o descreveu aqui na parábola dos quatro solos. Algumas pessoas ouvem a palavra de Deus e inicialmente a recebem com alegria, mas depois vem o sofrimento e as faz cair. Assim, a aflição nem sempre torna a fé mais forte. Às vezes ela esmaga a fé. Então as palavras paradoxais de Jesus tornam-se realidade. Ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Marcos 4, 25. Esse é um chamado para que possamos suportar o sofrimento com firme fé na graça futura. Para que nossa fé possa se tornar mais forte e não se provar vã. 1 Coríntios 15, 2. Ao que tem, se lhe dará. Marcos 4, 25. Conhecer o propósito de Deus no sofrimento é um dos principais meios de crescer em meio ao sofrimento. Se você pensa que o seu sofrimento é inútil, ou que Deus não está no controle, ou que ele é caprichoso ou cruel, então o seu sofrimento o afastará de Deus, em vez de afastar você de tudo menos de Deus, como deveria ser. Portanto, é crucial que a fé na graça de Deus inclua a fé de que ele concede graça através do sofrimento. Você ouviu o devocional Alegria Inabalável. Para outros recursos gratuitos, como pregações, e-books e artigos, visite www.ministeriofiel.com.br